Eu sou daqui, criado aqui em São José, meu pai veio de Minas, e meu pai ele gostava pra caramba de São José. A gente sempre tem uma ligação com um time grande e tal, um outro clube da capital, mas São José mexe com a gente. Futebol é o que me move, eu trabalho muito com criança. Você pegar meu Instagram é todo dia, 10, 15 crianças mandam mensagem, ô tio, no jogo, quero entrar com o jogador e tal, então assim, pra mim é muito legal isso daí. Hoje a gente fica feliz até na própria torcida, que a nossa ala infantil cresceu demais. E é minha cidade né, ver o time numa situação boa, grande, não tem nem o que falar. Pra mim o esporte, ele agrega um valor muito grande, então é um prazer, é um encontro de pessoas que a gente gosta. Tá com a torcida e logicamente o nosso amor maior que é o time. A galera meio que abraçou a causa com força, você olha aqui, é um mar azul. E quando a gente vê uma administração, tipo um time sendo montado de uma maneira diferente, a gente consegue ter uma certa confiança. E aí aquele torcedorzinho que vem de vez em quando e tal, ele começa a querer se associar mais, sabe. Você quer ver jogo, ano que vem, Série D e A2, faça o sócio. Você quer cobrar, quer exigir, faz o sócio. Assim, é algo que você ajuda o seu clube. Hoje a gente tem categorias de sócio aí que a gente sabe né. Dá pra entrar no bolso de cada um. E quando você faz, você tem a possibilidade de poder ajudar o clube né, cara. A gente tá aí brigando pra ter contratações, jogadores com nível acima, então tem que apoiar. O sócio, eu acho que é uma coisa que já tá dando certo. Hoje o clube vive uma gestão diferente, então assim, dá gosto se você puder ajudar. Faça o quanto pode, porque vai chegar uma hora que vai ter a quantidade de sócio e não vai dar pro estádio, hein.